Oi, qual o seu nome? Raíra Como? Raíra Raíra, o que você quer ser quando você crescer? Quero ser webdesigner Olha Essa quer seguir carreira, tá vendo? Quer ser webdesigner Vocês não querem ser... Oi, tô recebendo mais cartas, gente Obrigado Já, já E aonde você quer trabalhar? Qual o seu sonho? Trabalhar em qual empresa? Ah... Paramaker Aê, olha só, o pessoal já tá ciente, já E aqui em Minas, pretende morar em Minas ou morar no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, lógico, aqui Minas? Mas o Rio de Janeiro é legal, velho Aqui tem ouro Aqui tem ouro?